Bom dia Alexandre, aí tiro o carro da garagem, vou mostrar ela aqui, tá meio empoelada, tá achando que o dia que eu levei você filmou ela, né? Mas é o carro que tá zerada, né? Zera, aqui não tem detalhe não, assim, o detalhe que ela tem, ela tem uma queimadinha no teto dela, ó, o carro é perfeito, todos os selos no lugar, toda a frentezinha, toda alinhada, toda completinha, interior super novo, mesma coisa que tá no vídeo. Ó o motor já que funciona redondo, carbo bombado, O motor já é todo original, bateria nova, tá na garantia, nunca foi mexido em nada, carro sempre feito as revisões em dia, tudo lacradozinho, entendeu? Toda nova, não tem, ó, os detalhezinhos, tudo originalzinho, nunca foi mexido em nada, coluna do carro, nunca foi batido, funcionamento dela, todo perfeito, a reserva, tem, ó, turbina, não tem negócio de vazamento de óleo, não tem nada, porque é tudo seco, seco, não tem uma, não tem uma gota de óleo, pode desligar, carro funcionando o jeito que é, acelera, faça acelera, carro é novo, não tem, tá bom, por baixo não dá pra ver muita coisa não, porque tem o pé de aço, mas você pode ver que é tudo seco, não tem nada de errado, olha o jeito que o carro é por baixo, o jeito que é por cima é por baixo, o carro é novo, tá? Não, invasamente errado. Bom dia, Alexandre, aí tiro o carro da garagem, vou mostrar ela aqui, tá meio empurrada, tá, acho que o dia que eu levei, você filmou ela, né? mas é o carro que tá zerada, né? Zera, aqui não tem detalhe não, assim, o detalhe que ela tem, tem uma queimadinha no teto dela, o carro é perfeito. ó, o motor já que funciona redondo, dá uma bombada, motor, motor, é todo original, bateria nova, tá na garantia, nunca foi mexido em nada, carro sempre, feito as revisões, em dia, tudo lacradozinho, entendeu? Toda nova, não tem, ó, os detalhezinhos, tudo originalzinho, nunca foi mexido em nada, coluna do carro, nunca foi batido, todos os selos no lugar, toda a fentezinha, toda alinhada, toda completinha, interior super novo, mesmo a coisa que tá no vídeo. Funcionamento dela, é todo perfeito, uma reserva, vem, ó, turbina, não tem negócio de vazamento de óleo, não tem nada, porque é tudo seco, seco, não tem uma gota de óleo. E aí, não tem nada, não tem nada, não tem nada, até a próxima. Obrigado.